Ter compaixão Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim Ter compaixão Ter compaixão nem sempre é bom Às vezes não compensa Dei coração em gratidão Tive por recompensa Pobre e feliz por um triz Seu fim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim Aonde pensar que nessa vida Todos são perfeitos É tanto engano perdoar Sempre foi meu defeito O mundo inteiro vai dizer Sem ter razão que esse ser Enlouqueceu só por amar A quem devia esquecer Daí então responderei Enlouqueceu quem não amou Seria bom Seria bom se todos fossem como eu sou Seria bom se todos fossem como eu sou Ter compaixão nem sempre é bom As vezes não compensa As vezes não compensa Tem coração em gratidão Te vi por recompensa Te vi por recompensa Pobre e feliz E por um triz Seu fim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim A zombar de mim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim Aonde pensar que nessa vida Todos são perfeitos É tanto engano perdoar Sempre foi meu defeito O mundo inteiro vai dizer Sem ter razão que esse ser Enlouqueceu só por amar A quem devia esquecer Daí então responderei Enlouqueceu quem não amou Seria bom se todos fossem como eu sou Seria bom se todos fossem como eu sou Seria bom se todos fossem como eu sou Seria bom se todos fossem como eu sou